Eu trabalhava em um dos aplicativos e um amigo comentou sobre a Lalamove e comecei a fazer a parceria. Em relação às conquistas com a Lalamove, a gente coloca aí a parte financeira, familiar, uma qualidade melhor de ganho e o tempo para estar com a família. E agora a próxima conquista é a troca do carro novo. Bora abastecer que tem entrega para fazer. Tchau.